E em tempos de grana custa, muita gente tem feito de tudo para economizar. Quem quer renovar o guarda-roupas, por exemplo, tem comprado peças usadas. E é isso que vamos mostrar no quadro Na Ponta do Lápis de hoje. A nossa equipe vai dar dicas de como fazer o dinheiro render na hora de comprar em brechós. Fala sério, quem não gosta de comprar roupas, né? Ter em casa um guarda-roupa assim, olha só, cheio de peças e se forem novas, melhor ainda, né? Mas nos últimos anos, o orçamento de muita gente ficou bastante apertado e não deu para comprar roupa nova porque é mais caro. Só que tem gente que encontrou um mundo novo, né? O mundo dos usados, né? Dona Sueli, fala para mim, você há três anos já está comprando roupas nos brechós. Já, estou comprando no brechó. O que a senhora viu que tem mais vantagem? Comprar no brechó facilita mais. Para mim, facilita muito. Porque é mais barato? Mais barato, ela facilita para pagar os lugares também. Ou seja vista, às vezes você vai comprar na loja, só um tanto que você vai comprar na loja, você compra bastante peças lá no brechó. E quem tem lucrado com essa escolha mais econômica dos consumidores são os donos de brechós. Uma pesquisa do SEBRAE mostra que o número de estabelecimentos que vendem produtos usados cresceu mais de 200% no Brasil nos últimos anos. A Maria Adriana é dona desse brechó há três anos, né dona Maria? Fala para a gente. A senhora percebe que o pessoal vem aqui e eles falam o que na hora de comprar? Ah, na verdade eles procuram o brechó, preços, né? E encontram produto, roupas boas também, roupas de marca. Quando eu abri isso daqui, era bem poucos, acho que uns três comigo, né? Agora não, agora tem vários brechó aqui por perto, né? Na verdade tem bastante. A Roseléia também é dona de brechó. Você já está no negócio aí há cinco anos, né Roseléia? O que você percebeu nesses últimos anos? Suas vendas aumentaram? Sim, teve um grande aumento, né? Devido à crise que chegou aqui, né? O pessoal tem comprado mais, porque é uma economia, né? Que eles estão fazendo, comprando os brechós. E tem aumentado bastante, assim uns 90%. Os preços são baixos, chamam muita atenção. A gente fez até as contas e uma peça comprada no brechó chega a ser dez vezes mais barata em relação a uma nova. Mas é preciso fazer valer o dinheiro quando você está aqui comprando. É por isso que eu convidei a Camila, que é blogueira e especialista em pechincha. Camila, qual que é a principal dica para quem está no brechó? Eu acho que a pessoa tem que ter paciência para procurar com calma e prestar atenção na qualidade da peça, no sentido de analisar se tem algum defeitinho, algum furinho, se a costura está legal, se tem manchinhas. Fora isso, é só sucesso. Eu achei uma peça super versátil. Dá para ver que o tecido dela está intacto, não tem defeitos. É um vestidinho, só que eu já imaginei uma proposta toda aberta, como se fosse um coletão, que está super em alta, super na moda. listras verticais, que também ajudam a alongar o corpo, então, maravilha. Então você pode procurar aqui, você vai achar vários modelos que são os mesmos modelos que estão se usando hoje. Então é muito interessante, são peças certeiras para a gente encontrar no brechão.